Música Opa, Bluza, aqui é o Shard e vamos a mais um vídeo de GTA San Andreas Vocês podem ver que eu estou aqui com este fone, é porque o meu outro fone que eu usava, bonitinho Ficou mono, e agora eu tenho que usar este fone gigante que é feio pra caramba e me faz parecer a princesa Leia Enfim, vamos começar aqui a missão que tem o nome de Linha de Suprimentos Olha lá, tá lá no zero, missão secundária Ei, Silvio, você está quente? Vá, Carl, eu estou muito, muito ocupado aqui, top secret, não para os seus olhos, é muito sensível Vamos, irmão, onde você está? Eu disse, vá, Carl, eu não preciso de amigos hoje, obrigado Esses níveis são um dronês muito forte Sim, meu herói Carl, ele voltou e me humilhou Nossa, 28 Nossa, 28 O cara humilhou o Zero, daí o CJ vai lá e mata um monte de cara Beleza, agora é o seguinte, eu tenho que controlar esse negócio aqui E é o seguinte, o combustível no computador funciona, funciona como combustível mesmo Se eu acelerar Se eu acelerar Se eu acelerar, ele... Ele usa combustível Se eu não acelerar, como vocês podem ver aqui Ele não usa combustível Então nós vamos acelerar o mínimo possível, né Porque eu sempre perdi isso aqui por causa que o combustível acabava Se no Playstation 2... Matei Ah, apenas três menores de entrega No Playstation 2... Algumas versões do jogo... O combustível é dado por tempo e não por aceleração Outras versões é aceleração também Outras versões, na verdade, né Então, tome cuidado Nossa senhora Vai, vai, cara Vai, caramba Ah Ah Ai, meu Deus do céu No Playstation 2 é... Nossa, matei até policial Playstation... Ou não, não foi policial não, né 2 é bem mais fácil Porque... É muito chato de controlar helicóptero Nessa porcaria Helicóptero Do que eu to falando? Avião No teclado, cara Pra mim, na verdade Tudo... É mais fácil no controle Do que no teclado, né Eu sei que muitas pessoas... É... Preferem tipo... Call of Duty no mouse e tal Eu prefiro no controle Porque eu sempre me assusto nesses jogos E eu perco toda a minha mira No controle não dá Pra eu perder a mira Só que os dois são bons Vai, cara Sobe aí, mano Isso aqui, cara É uma bosta Vai! Caramba, velho É muito ruim de controlar isso aqui, cara Na boinha E agora? Qual que eu tava tirando? Os caras vão entregar o pacote deles Que bosque Deixa eu ver qual que tá mais perto aqui, vai Ah... Esse aqui mesmo Dá uma virada aqui? Que boa Acredito que eu não consegui matá-lo, cara Matei o da bicicleta Que era o pior de eu matar Não matei o da van Pera... Diminui a velocidade Cadê? Não vou reclamar, né, cara É, eu tinha matado um policial Por que os policiais estão do sertão aqui? Não era, né? Pra ser Tudo bem, vamos continuar então Faltam dois Nosso combustível tá bacana Eu acho que depois que você matar todos Ainda tem que voltar, olha só Pra matar o resto Ou seja Voltar pra matar o resto Do que eu tô falando Depois que matar todos Ainda tem que voltar Pro... Pro Zero Com o avião Ou seja Não basta apenas Você ter que matar os caras Você ainda tem que voltar Com o avião, velho Qual que tá mais perto? Ai, apertei o botão de... Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver qual que tá mais perto Apertei F2 F2 replay Nossa, os caras já vão... Eu vou ter que correr aqui Droga de combustível Devia ter algumas coisas de Reposição de combustível Vou ter que acelerar pra eu ir rápido, né, mano? Se não Eu acho que eu vou perder isso aqui já Acho que isso aqui tá perdido Nossa, ficou muito Opa, chegamos ali O cara da moto ali embaixo, ó Vamos ver se a gente chega nele Vamos ver Já vamos começar aqui Desacelera, desacelera Vai bater, vai bater Calma Calma, cara, vira aí Mata, mata, mata 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 Ai, Cacildos Chegulis Vai, caramba É muito chato isso Na boa Esse Zero dá umas missões chatas Esse Zero Nerd do caramba Mata Mata Caramba Tipo, ele dá uma Uma curvinha ali As malas, né Não precisa fazer certinho Vai Aê Eu só não lembro se dá pra eu Morrer com esse avião Tipo, ele explode Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Pão, pão Não sei Então, esse fone aqui é bem melhor Pro A qualidade de som Óbvio que é bem melhor Só que ele é muito feio Por isso que eu não usava ele Olha A única coisa ruim É que ele é muito feio Pra quem faz com facecam Ele é muito feio Daí combina muito com a minha cara Por isso que eu comprei ele Eu falei Nossa, combina comigo, né cara Feião Caramba Onde é que tá esse Pfff Pfff Esse Pfff Eu não sei Eu não sei Tem um Pizza Hut aqui Os cara tão parado, mano Espero que seja um cara a pé Que é mais fácil de matar, eu acho Opa Vira 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 Com calma Com calma Paz e tranquilidade Vamos cair Beleza, caiu Virou Calma, volta Volta Faz isso aqui assim Isso aí, isso aí, isso aí Resultou Aí ó Aí ó Aí tem que levar de volta Cara Vou ir de volta Para o Telhado do zero É, aqui é tudo bem É tudo beleza Porque Não preciso se preocupar muito Eu tô com o combustível Inteirinho ali Acho que dá pra gente chegar lá Se a gente ir de boinha Boinha, 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 boinha Boinha Vamos ver, né Ó a lua Dá pra mudar a lua, né Você... Aliás, vocês viram a lua de ontem? Ontem, é que hoje eu tô... Hoje é segunda pra mim Eu sei que pra vocês é quarta Pra mim é segunda, tá A lua de domingo, então Vocês viram? Foi a maior Lua Do... Do ano, acho Porque Por causa daqueles bagulho de solstício E sei lá do que A lua passa mais próxima da Terra Eu acho que alguma coisa assim Não sei muito bem Faz tempo que eu não tenho aula de geografia, né Vê, vamos virar aqui Ô Ô Você pensa que é astrologia, mas Por algum motivo eu tive isso em... Eu tive isso em... Geografia Acho que faz parte, né Já que falar da Terra e tal Solstício e... Essas bagaça tudo é... Geografia também Beleza, vamos... Voar... Pra lá Tamo chegando, tamo chegando Isso aqui já é o terreno da casa do... Do carro, ó Acho que se eu ficar acelerando pra sempre dá pra chegar lá, vai Que se dane Que se dane Que se dane Beleza, tamo chegando Aquela construção lá Interminável Parece a construção que tá do lado da minha casa aqui Interminável Nunca vai terminar Beleza Agora nós vamos chegar, hein Chegamos, hein Putz, só tem que estacionar certinho ali Ô, ô, ô Calma Calma Ô, 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 ô Diminui, diminui Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô Ah Victory Beleza Conseguimos aqui mais uma missão do nosso amiguinho Zero Agora vai começar umas missões mais chatas ainda Mas se você gostou do vídeo Não Não Mas é... Mas é isso aí Então, isso foi isso por hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado Pelos vídeos Vocês pegaram um kart aqui, cara E uma arma Vocês pegaram enquanto eu assisti esse vídeo de saúde E é isso aí, pessoal Adeus, muchachos Beleza